Bom dia, boa tarde e boa noite meu povo. Quem tá falando aqui é Oswaldo São Paulo e direto pro canal R Santos. Meus amigos e minhas amigas, que Deus acolhe todos nós. Meus amigos e minhas amigas, vamos falar de moeda olímpica. Mas antes de falar da moeda olímpica, meus amigos vão me desculpando aí, que eu tô postando muito pouco vídeo, tô com uns probleminha familiar, mas é sempre coisa resolvível. E com a graça de Deus, logo logo vai tá tudo 100%. Então eu tô fazendo esse vídeo aqui, que muita gente me pede moedas flor de cunho do real, ou álbum completo do real. Veja bem meus amigos, esse álbum aqui de cápsula, de cápsula, é esse álbum aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu já mostrei em vários vídeos, ó, que vai, só não vai a bandeira, ó. As moedas vão todas flor de cunho, como vocês estão vendo aqui, todas flor de cunho, futebol, voleibol, tem box, natação, vem todas flor de cunho. Nesse álbum, que ele já vem, vou tirar aqui pra vocês verem, ó. Ele já vem com a cápsula, você tá vendo? Vem embutido com a cápsula, as moedas vai aqui dentro, todas flor de cunho, todas dessa qualidade, que vocês podem ver, qualidade de 100% flor de cunho. Eu abri 16 sachê, eu tenho 50 coleções, mas acaba rápido. Oswaldo, conto que a cada coleção, a promoção que eu vou fazer hoje, essa promoção desse álbum, ó, todo flor de cunho, a 149 reais. Vem com todas as moedas flor de cunho, desse jeito, vôleibol, futebol, vem todas as moedas flor de cunho, a 149 reais, mais o frete. Vem na cápsula, o álbum vem na cápsula, esse álbum formidável, vocês podem guardar na estante, olha como que é bonito, ó. É esse álbum aqui, vem na cápsula, ele tem uma capa protetora, que é essa daqui, ó, você tira a capa protetora, ó. Vem todas as moedas guardadas a 149 reais, moedas flor de cunho. Não se esqueça, meu amigo, não são moedas usadas, não. São moedas tiradas do sachê. Eu tô com 50 coleção, coloco no álbum flor de cunho, assim, ó. Quanto que custa, Oswaldo? Custa a 149 mais o frete. Eu tô falando pra você que são moedas totalmente flor de cunho, as moedas são dessa qualidade, meu povo, ó. Tá vendo? Todas flor de cunho, aqui, ó. Todas tiradas de dentro do sachê, ó. Todas tiradas dentro do sachê. A 149 reais, mais, mais o frete. Mais o frete. 149 reais. Vem nessas condições. Meus amigos, não vou embora, não. Qual é a moeda de 10 centavos da primeira família mais procurada? Eu vou explicar pra vocês. É essa a 10 centavos fal. Sem o mito, eu não sei que é verdade ou mentira, porque 70 por... Foi fabricado um milhão de peças. E 300 mil peças dessas foram vendidas para a China. E isso diz as pessoas. Eu não posso confirmar pra vocês, mas você acha um monte de moedas de 25 centavos, mas 10 centavos ninguém consegue achar. Qual é a moeda mais procurada do real? A moeda mais procurada do real está aqui, meu povo, ó. 50 centavos flor de cunho sem o zero. Olha, 50 centavos flor de cunho sem o zero. É a moeda mais procurada do real. Oswaldo, você tem? Eu tenho quatro peças. Vamos lá, meu povo. Muita gente gosta de guardar moedas usadas aqui nesse estojinho. Tá vendo? Esse estojinho de couro. Ele vem aqui, ó. Já vem. Esse daqui já vem marcado futebol, voleibol. Você coloca a moeda e coloca a moeda da bandeira aqui. Quanto que é, Oswaldo? Todo lugar é 21 a 25 reais. Eu vendo a 15 reais esse alvozinho. 15 reais. É 15 reais. É muito barato. Alvozinho desse aqui, 15 reais mais do frete. Ó, 15 reais. É esse algo assim. É o preço que eu vendo. 15 reais. É muito, muito barato. O pessoal também gosta desse coinhood. Esse coinhood aqui é o coinhood importado. Esse aqui é o importado. Estão vendo? O coinhood importado, a qualidade dele é um pouquinho melhor. E esse daqui é o coinhood nacional. nacional. Tá vendo? 50 unidades. Tem de todos os tamanhos. O importado eu tô fazendo a 7,90. Abaixou o preço. Eu vendia 11 reais. Tô fazendo 7,90. E esse daqui eu tô fazendo 7 reais. Eu acho que esse daqui nacional é a melhor qualidade que tem. Eu acho. Eu não posso confirmar pra vocês. Tá vendo? É desse jeito aqui. Então eu já falei dessas moedas. Quem precisar desse alvo aqui a 149 com essas moedas todas flor de cunho, Oswaldo São Paulo tem.